O que é o sonho? O que é o sonho? 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 Sim, me comunico com outras, mas não no sentido de um partido de diretoras femininas. Mas sim, temos comunicação com as outras através dos próprios filmes, mas também não somos uma panelinha, ao contrário da panelinha masculina. Obrigada. Obrigada a você.